Mais assuntos policiais no Vale do Aço, em Jaguaraçu, a polícia trabalha para identificar a autoria de um duplo assassinato ocorrido hoje à tarde na região de Lavrinha. Douglas Omar Pereira Barnabé, de 16 anos, e Luiz Gabriel Moreira de Almeida, de 17, foram mortos por disparos de arma de fogo. Eles estavam em uma motocicleta e seriam moradores das casinhas no bairro João XXIII, em Timóteo. O crime foi registrado na MG 425, acesso para o recanto das Palmeiras. A arma utilizada pode ter sido uma pistola semiautomática. Para a polícia, a motivação seria a disputa pelo domínio por pontos de tráfico de drogas. Amanhã, no Balanço Geral, com o Nego Métis Felício, ele atualiza as informações desse duplo homicídio em Jaguaraçu.